Olá, hoje é um Faça Você Mesma. Muitas pessoas têm me perguntado sobre os iluminadores líquidos. Qual marca nós temos brasileira e onde encontra estes que eu uso? Pois bem, os que eu mais uso em vídeo, aliás, são só os que eu tenho, são os da Benefit, que é o High Bean, que é um perolado, um champanhe, o Moon Bean, que eu uso muito pouco, que é um rosezinho, não gostei tanto, uso mais misturado com blush, e o Sun Bean, que é o dourado. De verdade, marca brasileira que eu conheça, eu sei que o Boticário tem um líquido com um aplicador assim, que é muito prático, mas pra vocês encontrá-los no Brasil, vocês encontrariam na Séfora de São Paulo. Aí, eu escuto muita gente falar assim, ah, não, mas aqui fica muito caro, realmente, eu não comprei aqui, eu comprei na Séfora de Fora e o preço é bem mais em conta. Ah, mas eu não vou viajar, ou eu tô sem dinheiro agora? Então, assim, ó, eu fiz um pra vocês. Fiz pra mim, já faz tempo, pra eu ver como é que ele reagiria se realmente, porque eu fiz com silicone, aquele que nós já conversamos no vídeo sobre o delineador em gel. Bom, daí eu fiz o quê? O bronze, tá? Porque como eu já tinha as outras cores, eu fiz o bronze pra mim, tá joia? E é, basicamente, o que nós fizemos naquele outro vídeo. Eu tinha dito pra vocês sobre o dimeticone e o ciclometicone, né? Que são silicones voláteis, que eles são como veículos de outras substâncias que chegaram na nossa pele, né? Por exemplo, ele vai levar os óleos pra nossa pele, vai levar vitaminas, vai levar o creme, mas ele mesmo fica só um filme e ele se volatiliza e vai embora, tá bom? Então, quando nós fizemos o delineador em gel, nós usamos a sombra, ele misturamos, o que ficaria? Só a sombra no lugar preciso que nós queríamos, tá bom? Então, eu fiz da mesma maneira. Eu comprei uma sombra em pó, solta, vocês podem comprá-la compacta e depois vocês moam a ponto de reduzir lá pó e misturem com o silicone. Quando eu usei, no outro vídeo, eu usei um silicone puro, só tinha o dimeticone e o ciclometicone, tá? Eu acho que uma eventual fragrância tinha ali. Então, não ficou nada, só realmente o filme. Hoje eu vou usar aquele óleo extraordinário da Euseb, tá? Que ele tem um plus aí dentro, que vai continuar, que vai dar uma hidratação, tá joia? O que nós queremos? A maioria das mulheres que me pedem o iluminador em líquido ou creme, elas querem que não seja em pó, simplesmente isso. Que fique hidratadinho aqui, porque nós temos as nossas rugas, ele vai juntar aqui, não vai ficar bonito, tá bom? Então, o que eu fiz? Como eu já fiz o meu, eu não mostrei a sombra, mas vocês comprem lá de vocês. Eu peguei um vidrinho, assim, bonitinho, por causa do aplicador. Esse era um esmalte da Dior, que eu ganhei de uma tia. Estava aqui porque o vidrinho era bonito, porque era um mimo de viagem de tia, mas a cor era suspeita. E a época de validade, gente, datava de antes de Cristo, época da pedra lascada, eu tinha que jogá-lo fora mesmo. Mandei embora, limpei, lavei o vidrinho com acetona pra tirar todo o resquício de esmalte, higienizei, uma assepsia legal pra você fazer suas misturas, né? E aí, em um outro potinho, eu coloquei a sombra que eu já comprei em pó, a bronze, e coloquei silicone. Só que na nossa receita do delineador em gel, nós colocamos a dosimetria dele, era... Dosimetria não, gente, dosimetria. Dosimetria é a quantidade de pena do réu preso, tá, gente? Tô misturando direito a dose, tô misturando direito com a maquiagem. Fecha aí. A dose é um pouco, bem mais de silicone, tá, muito mais, a ponto dele ficar fluido, assim, líquido, como os da Benefit, tá, jóia? Então, coloquei, ficou a hielo aqui, prontinho, ó, assim. Então, ó, eu vou colocar na minha mão os comprados, os prontos, e o feito, o handmade, pra vocês verem, ó. Este daqui, ó, é o Raibin, tá? Que ele é um champanhe. Não sei se vocês conseguem ver. Tá, jóia? Agora, eu vou colocar o que eu menos uso. Se eu for usar, ela sempre em cima de um blush, porque eu não gostei muito. Que é o Moonbeam, que é um rosê. Ele é assim. Aí, nós vamos espalhá-lo, ele vai ficar... Assim. Ó, pra um iluminador, eu acho complicado essa cor, entendeu? Então, eu misturo com o blush, depois eu já mostro pra vocês. E o Sambin, que é o mais lindão, que é um dourado. Assim, ó. E aí, espalhando, ele vai ficar assim, tá? Não sei se vocês conseguem ver. Agora, o fabricado, o bronze. Mas, também, já falo o quê? É que eu já tinha as três cores. Mas, o bronze, ele é ideal pra quem tem a pele mais morena, ou as mulatas, ou as negras. Porque ele vai ficar aqui, mais escuro, tá? Então, eu uso mais como blush, pra ficar um blush iluminado. Tá, jóia? Então, se você for mais branquinha, optem ou champanhe, ou dourado, ou rosê, ou cor da pele. Que é super usável durante o dia, tá? Então, vamos usar o nosso bronze aqui. Que ficou assim, e em espalhando o mesmo, ficará assim. Então, ó. Não deixou a desejar. Na minha pele, também não. Não uso ele aqui, tá? Eu uso misturando como blush, tá, jóia? Então, ó. Por exemplo, aí, já que nós estamos nos tints, eu já falo o quê? Durante o dia, como eu só uso BB Cream, eu uso todos os produtos em creme. Porque, você imagina, passa o BB Cream, depois passa pó. Dá a impressão que a pele não respira, né? Então, eu deixo os pós pra noite. Então, até os meus blushes são em creme. Então, aqui, eu também tenho todos os da Benefit, que são, é o Positint, que é um rosa. Assim, tá? Deixa eu colocar na outra mão. É um rosinha. Assim. Aí, nós temos o Tcha Tcha Tint, que é um coral laranja, a Benefit chama de cor de manga, que é assim, tá? E agora, eles lançaram o Loli Tint, que é um lilás, a Benefit chama de orquídea. É esse aqui. E existe ainda o pioneiro dele, que é o Benetint, que é um vermelho. Mas, eu tive de outra marca e eu achei que mancha. Uma vez, eu fiz uma compra na Benefit, eles me deram uma amostrinha. E aí, eu nem tenho mais, eu acho que passei adiante porque mancha. E esse é o Orquídea, o Lilazine, tá? Então, como é que eu faço de manhã? E olha só, eu já estou de blush, não deveria tê-lo colocado, pra poder fazer a mistura aí com vocês. Mas, então, ó, eu vou usar o que nós fizemos, que eu sei que vocês farão aí, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, o Tcha Tcha Tint. Eu já aplico, assim, ó, um risquinho. E um risquinho do nosso bronze feito em casa. Assim, em cima, ó. Tá? E é tão cheirosinho, porque esse silicone é muito cheiroso. Aí você vai, com o pincel, vai aparecer que eu estou meio chinelada, né? Porque é um do outro em cima do outro. Mas, ó, gente. E olha o efeito, o brilho do bronze em cima do manga, que é a cor que eles colocam. Tá vendo? Aí, depois, eu venho com o Sambin, ou um e-bastão, que eu uso bastante o WhatsApp da Benefit também. E aqui, ó, só com o dedinho, ok? E fica uma pele mais glow pro verão, tá? Menos cheia de pó, é meio menos empuada, né? Agora, desse lado, eu vou colocar um rosa. Um rosa. Vai ficar o samba do crioulo doido, né? E daí, Tcha Tcha Tint, laranja, cor quente. Coloquei dourado e o bronze que nós fizemos. Como desse lado, coloquei um rosa que é tom frio. Eu já aplico em cima dele o raibinho, que é champanhe. Ó. Pincelzinho. O efeito vai ser outro. Assim. Tá bom? E uma pele mais natural, né? Aí, umas gotinhas do mesmo, se você quiser se iluminar um pouco mais. dedinho, levamos aí pra cima, tá? Mas olha como é mais confortável. Mais gostoso de aplicar os produtos líquidos, né? Então, é isso. Eu espero que vocês façam, que vocês gostem e me avisem, tá? E aí, então, lançamos a dica, né? Já que você irá fazer o seu iluminador, das cores que você quiser, líquidos, que façam os blushes, façam seus tints também. Peguem um vidrinho bonitinho, se você não tem de esmalte, claro que você vai ter. Joga fora o esmalte, é muito mais fácil aplicar com o aplicador, tá, jóia? E aí, vocês façam os blushes também. Faça um laranja, deita silicone nele, até ficar com a consistência de um creminho, assim, fluido. Faça o seu laranja, faça o seu rosa, o seu lilás, tá, jóia? Só inventar, gente. Então, um silicone, esse daqui, que ele vai ter um hidratantezinho a mais. E os blushes em pó, tá, jóia? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto